Essas emissoras de cajazeiras do AM terão que migrar para a FM. Como será essa migração e será que o público que está acostumado com o AM, com aquele chiado gostoso do AM, que tem toda aquela mágica, e quando for para a FM, como será? Eu diria a você, inicialmente, numa visão técnica, que o chiado da AM, ele acontece mais à distância. No local, você tem, por exemplo, um som belíssimo de uma difusora rádio cajazeiras, um som belíssimo de uma rádio 1000, que é a do nosso zerinho, a Oeste, um som muito bom, também ótimo, da nossa rádio do Zé Antônio, que é a Alto Piranhas. É claro que o AM, ele tem esse problema técnico à distância, onde você começa a ter aquele chiado característico, que já é agradável aos nossos ouvidos há muito tempo. E o povo acostumou, não é? E aí se diz, bom, mas mudando para a FM, não teremos isso. É, não teremos isso. Mas a gente tem que ver que o sistema de frequência modulada, diferentemente de amplitude modulada, ele tem um problema. Ele não tem o alcance de uma emissora AM. A AM, que é aquela que bate em uma parte, reflete, lançando-se superiormente para outra região, ela propaga os kHz da estação a mais distância. Uma emissora de 25 kW, como a difusora rádio cajazeiras. Ela é, entra som local na minha casa, lá em João Pessoa, em Manaíra, mas som local, e creia, sei chiado. Por quê? Tem 25 kW. Agora é claro, claro que essa mudança de frequência de AM, amplitude modulada para FM, vem acontecendo no mundo inteiro. Só que no Brasil, diferentemente. Inicialmente, nós teríamos o quê? A mudança de AM para digital. Seria um sistema de digitalização que iria abranger a parte de AM e também de FM. Emissoras digitais. Na Europa, nós temos emissoras digitais. Não temos emissoras de frequência modulada mais. Infelizmente, a nossa Anatel aqui, ela não teve a paciência de escolher entre um modelo americano e um modelo japonês, de qual seria a digitalização. E o que aconteceu? Terminou-se, então, mudando para essa ideia de AM, para a frequência modulada FM. E eu digo a você, não é um sistema bom, porque uma emissora como a rádio difusora, que tem o alcance espetacular nos 125 kW no AM, não terá quando passar para o sistema de frequência modulada. Porque as emissoras de frequência modulada, elas são mais localizadas. No máximo, abrangendo uma região que não tenha muitos relevos, porque a propagação da FM, ela é direcional. E em sendo direcional, se ela chegar naquela serra que está ali na frente, ela para, diferentemente de uma amplitude modulada. Então, eu acho que o sistema de mudança das emissoras de rádio tem que acontecer, nem todas vão ficar mais em AM, a mudança não tem como não acontecer. Agora, o que nós estamos vendo é uma certa resistência de algumas emissoras por esse Brasil afora, entre as quais a difusora Rádio Cajazeiras, que tem um transmissor de 25 kW, e você perdeu um transmissor de 25 kW, que foi comprado há pouco tempo, caríssimo, vai ter que comprar um outro, fazer modificações para utilizar a FM. Não é brincadeira. É um gasto horrível que uma emissora tem. Ver uma rádio Alto Piranhas e também uma Oeste mudar repentinamente e com gastos muito grandes, eu acho que isto foi mal pensado pelos que fazem a comunicação no Brasil. E é um processo irreversível. 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 Até porque algumas emissoras aqui são de frequência modulada. A qualidade do som é indiscutível. E é claro que as emissoras de AM não podem dar continuidade ao processo de amplitude modulada no ar, porque o próprio ouvinte já está exigindo mudanças. Já está exigindo. E eu acho que o caminho... As rádios de Cajazeiras, pontualmente, estão preparadas para essa migração? Eu não diria nem que estão preparadas. Eu diria a você que os seus dirigentes devem estar neste momento pensativos como é que vão fazer, porque elas existem na amplitude modulada. As despesas são grandes. E eles sabem, no caso, por exemplo, o José Cavalcante, o José Antônio, o Zerinho, eles sabem que para mudar vão ter que gastar mais. Eu pergunto, onde é que vão ficar esses equipamentos, alguns até novos, como esse novo transmissor da rádio difusora, foi comprado muito caro, vai ficar parado, sem serventia. Quer dizer, eu acho que os dirigentes federais da comunicação, aqueles que trabalham na Anatel, não atentaram para este problema. Até porque neste Brasil, você sabe, você conhece muito bem, muitos dirigentes de emissoras não vão ter condições de fazer essas modificações. Não tem dinheiro. Até porque o mercado radiofônico está muito abalado em termos de ganhos de faturamento, porque as redes sociais e a televisão realmente têm uma influência muito forte em cima do rádio. Então, vamos lá. Então, vamos lá.